Não foi culpa minha e nem sua Hoje aqui neste quarto de hotel Quero ser o seu bem e o seu dono Pouco importa se o amanhã Me roube pra sempre a mulher que mais amo Meu amor, me abrace e me beije Pra apagar o fogo abrasador Quem está me queimando por dentro Em grandes lavaretas de amor Hoje aqui neste quarto de hotel Quero ser o seu bem e o seu dono Pouco importa se o amanhã Me roube pra sempre a mulher que mais amo No delírio do nosso desejo Me ofereço a terra e o céu E você me oferece seu corpo Que parece ter gosto de mel Hoje aqui neste quarto de hotel Quero ser o seu bem e o seu dono Pouco importa se o amanhã Me roube pra sempre a mulher que mais amo Hoje aqui neste quarto de hotel Quero ser o seu bem e o seu dono Pouco importa se o amanhã Me roube pra sempre a mulher que mais amo Amém 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 Amém